alô meu povo vai começar de novo olha nós aqui galera para falarmos de música e o melhor de tudo vamos falar de música sertaneja galera em primeiro lugar agradecer o papai do céu por estar aqui falando com vocês e agradecer você do outro lado sempre ligado aqui no canal agora o trem vai ferver aqui galera vamos pegar firma que com vocês mas para isso eu quero contar com vocês quero que você deixe seu joinha deixei seu comentário tá e deixe nos comentários aí a sua opinião que vocês acham do canal que vocês queriam do canal tá galera é muito bom estar aqui falando com vocês e hoje a gente vai falar de leandro e leonardo galera mas não é dessa não galera de uma moda muito bonita que também é um grande clássico e galera é muito bom falar de leonardo porque eu sou apaixonado na segunda voz do leandro é infelizmente ele nos deixou então precocemente mas deixou um legado muito muito fundamental para música sertaneja e vamos falar da música a rotina vamos separar a primeira da segunda voz da música a rotina galera essa música linda demais é inclusive aqui no canal já teve pedidos aí de pessoas que pediu para a gente fazer a segunda voz dessa música e no momento a gente não atendeu mas hoje a gente vai atender então se você pediu a sua música a gente não atendeu ainda vai me desculpando é porque às vezes não tem a pronto é para a gente fazer assim a pronta entrega a gente tem que ouvir aprender um pouco a segunda voz né então galera ea segunda voz do leandro é uma das segundas vozes mais difíceis que eu acho na minha modesta opinião eu acho a segunda voz dele um pouco é difícil galera na verdade é difícil a segunda voz do nosso saudoso leandro mas é muito bonita né e a música é essa aqui ó e aí tá tudo bem você é o que eu preciso tudo certo eu e você no paraíso um cinema pra gostei por aí vai né galera música linda demais galera você viu que tava meio escuro agora começou a clarear gravar é porque aqui a gente grava com a luz natural como aqui tudo é simples aqui tudo é jeca eu sou jeca falo da forma jeca mas é até aqui a luz é natural então é como é de manhã e o sol não tava não tinha aparecido aqui agora está começando a aparecer está começando a clarear uma clareada aqui tá bom então a moda é essa aqui galera ó e aí tá tudo bem você é o que eu preciso tudo certo eu e você no paraíso alô trem agora aonde está a segunda voz porque a segunda voz realmente do leandro é muito bonito muito difícil você ouve o difícil né e você ouve e você sabe que a segunda voz está ali mas você não consegue sabe separar uma da outra né aquela tem sabe o que é mas é pra isso que o canal existe é pra isso nós estamos aqui pra separar mostrar que só a segunda voz mais martigadinha pra vocês tá bom então a segunda voz está aqui ó a primeira está aqui e aí e aí e aí tá tudo bem você é o que eu preciso tudo certo eu e você no paraíso um cinema pra curtir e no sábado sonhar no domingo a gente volta a chorar tem um detalhe aqui que eu quero mostrar pra vocês meus irmãos é aqui ó a segunda tá aqui né e aí tá tudo bem você por que você tem que fazer essa caída porque nessa parte o leonardo ele dá uma caída na primeira se você não cair galera vai encontrar a primeira com a segunda fica feio eu sempre bato nessa tecla porque as vezes eu já vi dupla cantando tava tudo certo mas essas partes assim sempre a segunda voz fica errada porque ela não cai então por isso tem que dar fazer essa queda brusca aqui eu tô frisando aqui essa queda aqui ó pra vocês fazerem aí ó e aí tá tudo bem porque se você fizer aqui ó vai ficar errado tá então sete aqui tudo certo eu e você no paraíso no cinema pra gostei no cinema pra gostei e no sal a segunda parte é do mesmo jeito só muda a letra mas a melodia continua do mesmo jeito ó e aí e aí tá tudo bem você é o que eu preciso tudo certo eu e você no paraíso o cinema pra gostei e no sábado sonhar no domingo a gente volta a chorar vamos gravar vamos gravar vamos gravar vamos gravar pra ver como é que fica pra ver se é isso mesmo né galera vamos lá vamos ver aqui ó ó lá e aí tá tudo bem você é o que eu preciso tudo certo eu e você no paraíso no cinema pra gostei um sábado sonhar no domingo a gente volta a chorar vamos ver vamos ver aqui vamos ver galera vai deixando o joinha aí tá quero contar com o apoio de cada um de vocês ok vamos ver aqui vamos ver ó vamos ver como é que tá isso aqui e aí tá tudo bem tá e aí tá tudo bem você é o que eu preciso tudo certo eu e você no paraíso né né vamos lá galera deu um chute aqui vamos começar de novo porque aqui não tem preguiça não vamos lá e aí tá tudo bem você é o que eu preciso tudo certo eu e você no paraíso no cinema pra gostei e no sábado sonhar no domingo a gente volta a chorar e aí galera e aí tá tudo bem você é o que eu preciso tudo certo eu e você no paraíso tudo certo eu e você no paraíso eu e você no paraíso um cinema pra gostei e no sábado sonhar no domingo a gente volta a chorar galera o que vocês acharam do trabalho comente aí tá viu espero que vocês tenham gostado vamos lá de novo pra finalizar com chave de ouro galera chama o dedo do like aí vamos lá e aí tá tudo bem você é o que eu preciso deu uma parada aqui quando ele para aqui galera ele tá meio doido aqui tem hora vamos lá de novo e aí tá tudo bem você é o que eu preciso tudo certo eu e você no paraíso um cinema pra gostei e no sábado sonhar no domingo a gente volta a chorar fiquem todos com o papai do céu olha só apareceu de novo ele fica oscilando ele aparece mas um abraço fiquem todos com Deus